Você me encantou demais Eu sou seu coração Do que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção Sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei Pois nada foi em vão O que eu desejo a você É que os deuses do amor Sejam a te proteger E que o verão no seu sorriso Nunca cabe E aquele medo de viver Um dia se torne um grande amor Vou te falar mas acho que você já sabe Me apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou Mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Que os olhos dessa canção Eu fiz só pra te dar Seu jeito lindo fez haver Fiquei feito vulcão Vivendo por te ver E o que eu desejo a você E o que eu desejo a você Me apaixonou, descompassou Meu coração Me apaixonou, desculpe, 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 desculpe Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Obrigado.